Olá, meu nome é Alexandre Perlini, eu sou arquiteto, professor de desenho, sou DJ. Eu vou falar hoje sobre uma coisa que você não deve ter em casa, que são discos feitos especialmente para DJs. São discos single, às vezes o disco que tem uma música só de cada lado, que não são 33 rotações por minuto, a maioria desses são 45. Alguns são coletâneas, mas são coletâneas com duas músicas só de cada lado, porque é muito difícil para o DJ de vinil tocar com aqueles discos que tem muitas faixas. Hoje, por exemplo, como a gente faz um trabalho de resgate, eu chego a tocar com um disco que tem nove faixas do lado, é muito difícil de enxergar, o sulco não tem a profundidade perfeita para discotecar. Já um disco com 45 rotações, ele roda com mais qualidade, o disco tem mais peso e uma música só, ou seja, o DJ não precisa ficar abrindo o disco e procurando a música. Ele pega um disco que já está escrito na capa, de um lado tem a música normal, como está tocando na rádio, e do outro lado, às vezes tinha uma versão. A música para a rádio tinha 3 minutos e meio, e tinham versões estendidas de 7 minutos até de 12 minutos. E também o que eles faziam muito? Pegavam esse disco do DJ, e de um lado tinha aquela música que está bombando, que ele queria, e do outro lado, uma banda iniciante, como forma de apresentar para o profissional, o cara da música, ó, essa banda aqui também tem uma pegada parecida, ou é tão boa quanto. É bacana, alguns de vocês hoje são muito caros, são muito valorizados, e outros passam assim, desapercebidos, tipo assim, o disco single Melô da Abobrinha, ou Melô da Tchutchuca, e coisas assim que ninguém mais quer ouvir. Então, vamos lá.